O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. O Senhor é o pastor que me convosco, não me falta coisa alguma. Pelos prados e caminas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia num caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. O Senhor é o pastor que me convosco, felicidade e tudo bem ao te seguir-me. Felicidade, tudo bem, é onde seguir-me, felicidade, tudo bem, é onde seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos, o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, é onde seguir-me, o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, é onde seguir-me,